Olá, está no ar o resumo da semana. Após três meses de discussão, parlamentares decidiram arquivar o pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Às duas horas da tarde, o presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, deu início à sessão. O prefeito Marcelo Crivella foi representado pelos advogados Alexandre Sampaio Jr. e Lênio Streck. O servidor Fernando Lirarreis, autor da denúncia, também estava presente. Nas galerias, grupos a favor e contra o prefeito acompanharam a votação. Na fase de discussão da denúncia, cada parlamentar teve o tempo de cinco minutos para se manifestar na tribuna. Por 35 votos a 13, a Câmara rejeitou as denúncias de negligência na defesa de bens, prática contrária à lei e de proceder de modo incompatível com o cargo. Prevaleceu as informações e as orientações da comissão processante, que após três meses de exaustiva análise e interrogatório, concluiu que não havia embasamento para se processar ou incriminar o prefeito. A comissão ouviu os vereadores, as questões de ordens formuladas pelos vereadores, a comissão ouviu todas as testemunhas, sejam elas de acusação ou de defesa, fez um relatório completamente imparcial e nessa apuração ficou comprovado, e isso foi falado pelas próprias testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, que não sofreram nenhum tipo de pressão do prefeito Marcelo Crivella. A CPI que apura a venda dos camarotes da Prefeitura no Carnaval desse ano, por um valor muito abaixo do mercado, realizou reunião de acariação entre os participantes da licitação Camarote 9A. Wagner Gonçalves, dono da empresa Locker Blind, vencedora do leilão dos camarotes do setor 9A, foi questionado pela presidente da comissão, vereadora Rosa Fernandes, se estava acompanhado de representantes de outras empresas que participaram do leilão durante uma reunião que previa assinatura de contrato com o então ex-secretário da Casa Civil, vereador Paulo Messina. O senhor admitiu que ele esteve presente, mas garantiu que não o acompanhava. Disse textualmente, ele, Gilvandro, estava lá dentro, inclusive sentado do outro lado da mesa. Na reunião do Messina mesmo, eu também não sabia o que ia acontecer lá. Eu fui para assinar o contrato do Camarote e o Alexandre falou que o Messina queria falar comigo. Eu subi para falar com o Messina. Quando eu subi para falar com o Messina, o Gil subiu também para falar com o Messina. Por eu estar perto ali, eu fui junto, mas eu não fui convidado para participar dessa reunião. Rosa Fernandes pediu que Paulo Messina esclarecesse a presença de representantes da empresa ganhadora do leilão para os camarotes para uma reunião. Eu quero a empresa aqui, que ganhou, e eu quero deixar claro para ela que eu não tive nada a ver com se teve alguma coisa que alguém vai pedir dinheiro no meu nome, não. Depois de uma longa sessão onde foram feitas acariações entre as testemunhas para confrontar informações, o vereador Tarcísio Mota, membro da CPI, propôs que seja feito um requerimento de quebra de sigilo telefônico dos depoentes ouvidos durante a audiência. A gente espera corroborar o depoimento deles ou provar que eles mentiram e, portanto, cometeram um crime. O presidente da RioTour, Marcelo Alves, também prestou depoimento à CPI dos camarotes. O presidente da RioTour afirmou que só uma semana antes do início do carnaval, decidiu que usaria os camarotes do Setor 11 para os convidados da RioTour e ordenou que se fizesse o leilão do chamado padoque no Setor 3, que aconteceu um dia antes do evento. Os vereadores pediram explicação sobre como o camarote padoque saiu da administração da Liga das Escolas de Samba e passou a ser administrado pela Prefeitura em 2018. Como eu não tenho e não tenho a certeza de um orçamento aprovado para se fazer ações no carnaval, o padoque é uma alternativa para uso. O processo do leilão foi o tema mais polêmico da sessão. O presidente da RioTour disse que não fazia parte da comissão de licitação e que não tinha assinado a ata do leilão. Mas os vereadores apresentaram um documento em que consta a assinatura dele na ata. Eu estava há um dia do carnaval, dois dias do carnaval, numa loucura de carnaval. A CPI que investiga as causas do desabamento de parte da estrutura do túnel Rafael Mascarenhas realizou vistoria técnica no local. Desde maio, quando houve o desabamento de parte da cobertura do túnel acústico Rafael Mascarenhas, a estrutura foi reforçada. Mas como está sendo feito o trabalho de contenção? O que causou o acidente? Para responder a estas perguntas, os vereadores Reimão e Paulo Pinheiro, que integram a CPI que investiga as causas, vieram fazer uma inspeção, acompanhados por técnicos da GeoRio. E nós acompanhamos. Esse caminho aqui que a gente está fazendo, que é uma pequena trilha, não existia antes do desabamento. Ele foi aberto justamente para os técnicos trabalharem, identificar o local exato do desabamento e fazer a contenção. Agora a gente vai para a cobertura do túnel. Numa escada improvisada, chegamos à cobertura e caminhamos por ela. Pudemos ver a limpeza do mato que está sendo feita e as obras para evitar novo deslizamento. A gente está aqui em cima do túnel Rafael Mascarenhas, exatamente no ponto que caiu por causa do barranco que desabou. E o Reimão e o Paulo Pinheiro vão falar o que eles estão achando, o que vocês conversaram com o pessoal da GeoRio. Vamos pedir o projeto de recuperação para que os engenheiros do CREA, do CAERJ, do CENG, do Clube de Engenharia, do CAL, possam nos ajudar a entender isso e vamos, a partir desse projeto, fazer os nossos movimentos e querer também saber da prefeitura se essa propriedade aqui já foi acionada, se vai ser multada, o que é que vai acontecer. É importante que se trate os moradores daquela casa semelhante do que se trata os moradores lá daquele outro lado. Se você mostrar com a sua câmera, os moradores lá de baixo, que é da Rocinha, devem ter o mesmo tratamento que os moradores dessa mansão. E você acabou de assistir que os vereadores fizeram uma vistoria no túnel Rafael Mascarenhas. Além de vegetação, a Conlurbe tirou eletrodomésticos, como uma geladeira, por exemplo, da cobertura. Os vereadores vão encaminhar um ofício a GeoRio para saber quais as conclusões do acidente. A CPI também apresentou a evolução dos gastos da prefeitura nos últimos 10 anos com a construção e a manutenção de túneis, viadutos, pontes e passarelas no Rio de Janeiro. E revelou que desde 2017 quase nada foi gasto com manutenção. Essa CPI cumpre esse papel de dizer ao prefeito Marcelo Crivella que o cuidado com esses equipamentos, com essas obras de arte chamadas viadutos, pontes, túneis, passarelas, precisa ser feito porque o Carioca precisa usá-los com segurança. A comissão também quer saber se uma mansão no Leblon, na zona sul do Rio, pode estar relacionada ao acidente no túnel Rafael Mascarenhas. Uma notícia divulgada nesta quinta-feira na internet, diz que a prefeitura pretende multar o dono do imóvel em 3 milhões de reais. A multa foi calculada com base nos gastos que a prefeitura teve na reabertura do túnel e da autoestrada Lagoa Barra. A repórter Simone Braga traz outros destaques do plenário da Câmara Municipal. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram e votaram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que prevê a anistia de 100% das multas dos motoristas de transportes alternativos. Representantes da categoria de motoristas permissionários do Serviço de Transporte de Passageiros Urbano Local do município lotaram as galerias para acompanhar a sessão. Antes da votação, o projeto foi discutido pelos vereadores. Nós queremos sim fazer política sensata para o bem da nossa cidade, atendendo a população, dando rentabilidade, seja para o STPL, seja para o STPC, mototáxi, ônibus ou BRT. Após a sessão ordinária, foram realizadas duas sessões extraordinárias, onde os vereadores discutiram e aprovaram dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei que concede a anistia de créditos tributários aos cartórios foi muito discutido e aprovado em primeira e segunda discussão. Vamos agora a outros destaques na Câmara Municipal. O vereador Reimon, que preside a Comissão Especial, que acompanha, estuda e analisa a conjuntura da população em situação de rua, realiza audiência pública com a participação de ativistas, sociedade civil e autoridades do Judiciário. A principal discussão foi a situação dos abrigos e espaços de acolhimentos oferecidos pela Prefeitura. A Comissão Especial, que estuda políticas públicas para o comércio ambulante, realizou reunião no auditório da Câmara. Eles debateram novas legislações para o setor. A comissão que acompanha a implantação do autódromo em Deodoro realizou mais uma reunião. Eles fizeram uma nota de repúdio ao governador de São Paulo, João Dória, que afirmou que só se chega a Deodoro a cavalo. A Comissão de Educação realizou a terceira audiência pública fora da Câmara Municipal. Parlamentares voltaram a ouvir problemas nas escolas da cidade. O auditório do Senai do Riachuelo, na Zona Norte, ficou lotado para audiência pública promovida pela Comissão de Educação da Câmara. Os vereadores Célio Luparelli e Tacísio Mota estão indo até as coordenadorias regionais para que professores, funcionários, alunos e pais possam participar. O coordenador da terceira CRE, Carlos Antônio de Matos, apresentou os números envolvendo as escolas e expôs as demandas, como a falta de professores em algumas unidades. Depois foi a vez dos inscritos irem ao microfone. Esta foi a terceira audiência realizada fora da Câmara. Ao todo, a comissão fará 11 audiências regionalizadas. No final, cada CRE receberá um retorno sobre as questões debatidas. Nós estamos aqui trazendo o chão da escola para que vocês possam dizer se isso aqui está de acordo com o que vocês estão vivenciando lá ou não. E que para que as autoridades da CRE e da SME possam olhar, refletir, verificar-se, defender, enfim, caminharmos juntos em cima de divergência inteligente. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O vereador Átila Alexandre Nunes entregou o título de cidadão honorário ao Ogã Banguibala, o mais antigo e considerado uma das maiores referências do candomblé. Durante a solenidade, o parlamentar homenageou 12 centros com moções de louvor. O cirurgião dentista Gustavo Gafré Braz recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A entrega foi feita pelo vereador Rafael Aluísio Freitas. Já a vereadora Vera Lins entregou a principal medalha da cidade a Alain Borges Nogueira, presidente da Fundação Leão 13. E o resumo da semana fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho